Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação de uma batalha muito braba Vocês já estão vendo pelo título qual é uma batalha que muita gente me pediu, porque falou que o resultado é questionável Enfim, vamos ver essa brincadeira, mas antes de eu começar isso daí, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua interesse no meu canal Porque todos os dias eu trago 3 vídeos, inclusive ontem eu trouxe 7 vídeos, então tá bem cansativo a rotina, mas é tudo pra vocês Então deixa o seu like e se inscreve no canal, porque são 3 vídeos, pelo menos 3 vídeos todos os dias Hoje eu acho que vou trazer mais de 3 ainda, não sei, tô pensando, mas vamos que vamos rapaziada, faz isso daí que vai me ajudar muito Segundo recado que tem a opção de se tornar um membro oficial, tá aí embaixo do lado de inscreva-se, dá uma olhada Caso faça sentido pra você, se torne um membro oficial, porque eu tenho certeza que você vai gostar das propostas que estão ali no membro oficial, demorou? Enfim, vamos então pra batalha, 90 vs Tonhão, duelo de MCs de 2019 Cara, já vi muitas batalhas de exceção, muitas não me agradaram, achei muitas ruins Espero que essa não seja ruim, porque tô sendo bem sincero Se essa aqui também for ruim, eu não vou mais reagir ao nacional de 2019 Eu só tô trazendo essa porque os caras me pediram muito, vocês me pediram muito mesmo Então eu tô botando fé que a batalha é boa, tá ligado? Porque eu acho que eu devo ter assistido isso na época, mas eu nem lembro como é que foi essa batalha Então, mano, espero que essa porra seja boa, porque se não for, mano, eu não vou mais trazer do nacional não Porque cansa a gente trazer batalha, se esforçar e o bagulho ser morçado Então, gente, me recomende coisas se forem boas, e não porque você quer, aí eu quero Não, tem que ser bom Então vamos pra batalha aqui Tonhão vs 90, quartas de final Sem mais, delongas, 3, 2, 1 Satisfação, em meio a esse sol que esquenta Quem tá rimando realmente é o 90 Uns se destacam pelo rap que alimenta Outros MCs se destacam na vestimenta Pode parar, essa é a verdade que vem para contar É Vila da Folha, eu te dou um stop Hoje você tá expulso da vila do hip hop Pode pá, porque o bagulho olha só, deixa eu te falar Porque esse daqui é o muleque Toma aqui meu jutsu secreto Eu chamo ele de rap Pra matar Cê tá ligado, mano? O 90 vem pra catar E eu não vou desencatar Eu faço esse bagulho pronto pra desencantar Eu faço hip hop que escalda Olha como é que vem Logo o meu oponente Esse aqui o Naruto, ele vem com a nove cauda Pra tomar no cu de nove formas diferentes Vem com a vibe, ô Ah, que bom, mano Mandou quatro, então a gente vai indo muito coesas com o tema Que bom, mano A Cururu Skate Rap é o verdadeiro bug bug O que vocês querem ver? Cururu Skate Rap é o verdadeiro bug bug O que vocês querem ver? A Aldeia da Folha é uma merda Não quero nada lá E é por isso que cê tem que prestar atenção no meu tom Man, eu sou é muito avançado no rap Fui contratado pela Aldeia do Som Pô, cê não pega não Falou de nove cauda? Eu vou ser perverso Vai tomar no cu você Né nove cauda? Esse é o MC Que te mata aqui com o novo inverso Pô, tu tá pensando que é o quê? Olha esse cara Ele tá no thriller Quando ele manda uma punch na linha ele para Até parece que o meu anime só tem filler Pô, é essa, mano Eu sou mais insano Antônio rima da forma que eu tô lá no plano E é por isso que de você eu tô em boteca Aldeia da Folha Bolada na cena Chama Tá pensando que é o quê? Nessa batalha a sua rima está malpaia Tem como você ir pra casa Tamaia do rolê Quando cê pisa na batalha Essa porra fica mó chayna Tem um ponto de vista já do primeiro Mas os dois são bem Os dois são bem Quer falar de vestimenta? Olha esse cara Man, tu não sabe nem o que você tá falando Tendo malão nessa batalha Então não venha desmalar Aqueles que estão malando Pô, malando é bom assim Eu te mato, meu chavão de início até o fim E é por isso que tu perde aqui na levada Pra ganhar de mim Foi cachaça na encruzilhada Não sabe o que fala noventa Ganhar de mim é somente o que cê tenta Até porque te falta inteligência Você não tem inteligência Cê só tem é prepotência Por isso que cê perde Antônio mostra que nessa batalha aqui é nerd Ele gesticula Olha que engraçado Vai tomar um pau Pra mim, aliado Enquanto você gesticula Que sem disciplina O Antônio te quebra Mas a minha ideia é com rima Ataque normal Nada extraordinário no ataque Se o noventa quebrar na resposta Eu tenho um parênteses aí Então de boa A sua missão é suicida Eu acho que seu nível deu descida Na vila do Tom Qualquer pangô Ele faz som sobre a batida Quando eu falo hip hop Eu falo sobre fazer vida Ele não entende E vem falar que eu sou prepotente Esse cara não tem inteligência Você vem com a rima do pré Eu vim com a rima de potência É diferença entre nós Noventa que vai chegando com a voz Aqui eu gozo uma voz em você É duas opções para você É fugir ou morrer Aê! Nove verso no instante Ele de nove verso Eu essência de punk Para que nove versos e um verso é bastante Eu acabo com você e com sozinha de bastante Idiota! Você não tem estilo Só quem tem estilo é toca Deixa eu te deixo Já teve a ponto de vista Deixa eu ver como é que foi o voto Pera aí, pera aí Tá faltando gente lá Tá faltando gente lá Tem umas mãozinhas assim Nossa, tinha muita gente aí Então vamos votar Vamos votar porque é ordem natural Se der mão igual, barulho igual Vai dar terceiro Então vamos lá Quem vota na minha direita em Tonhão Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em 90 Mão pra cima e barulho Um voto 90 Matei a 90 Max e Max Jurados em 3, 2, 1 90 está na próxima Claramente gente Eu acho que não há dúvidas Eu não entendi o porquê que me pediram Para reagir a essa batalha Porque assim, não foi uma batalha ruim Não foi Essa eu vou ter que assumir Foi lá Foi mais legal Mas também não foi extraordinária Assim, o primeiro round foi muito bom Dos dois lados O segundo já foi médio Não foi uma batalha ruim Foi uma batalha assim Ok, padrão Legal Teve rimas boas Bem construídas Mas não foi tudo isso Mas aqui, cara Falar uma coisa pra vocês Realmente é nítida A vitória do 90, mano Não vejo o terceiro round aqui Eu vou falar o porquê Primeiro ponto, cara Antes de mais nada Também, máximo respeito ao 90 E o Tonhão Que os dois foram bem Tem que ter isso em vista Não tem porquê xingar um Ofendeu, nada disso E o 90 nessa batalha Em específico Rimou muito bem Diferentemente daquilo que ele fez Contra o Lauro Contra o M. Charles Que ele não rimou absolutamente nada Aqui ele já rimou bem Ele rimou bem Com o Tonhão Até porque Naruto É um assunto que ele manja também Então acho que ele teve mais conteúdo Pra dizer sobre Ele fez um ataque muito bem pensado E assim Ele trouxe proposta do tema Do adversário Tá ligado Que não é fácil Porque se o cara Se o cara entra no palco Do nacional de Naruto Se acha que eu vou falar de Naruto Mas nem fudendo Por mais viciado que eu seja de Naruto Eu manjo muito de Naruto Mas eu jamais Puxaria assunto de Naruto Com um cara vestido de Naruto Porque esse cara aí Deve ser um otaku do caralho Ele deve saber até a idade Do fucking Não sei o que De quantas vezes A Hinata pegou o Boruto Lá no quarto Fazendo homenagem Não sei o que Tá ligado? Então não tem como não Os caras que é otaku Sabem tudo Então o 90 já fez uma coisa difícil Que é simplesmente Falar do assunto Que o outro domina Ele fez quatro ataques Muito bem construídos Envolvendo o assunto De Naruto Com o rap Enfim Aquela rima das nove caudas Pra tomar o cu De nove formas diferentes Foi muito bem pensada Na hora Ele fez uma intercalada ainda Então Foi muito bom O ataque do 90 E ele fez aquelas Pausas estratégicas Pra as pessoas Captarem o que ele disse E respirar Não perder o fôlego E Esperava a vibe abaixar Pra mandar outra rima Ele conseguiu fazer isso Bem rápido Mandando quatro punchlines Muito bem construídas Com conteúdo E coesas entre si Então O 90 fez um ataque Muito bom O Tonhão Qual é o primeiro ponto? A dicção do Tonhão Não tava boa Então tinha momentos Que não dava pra entender Direito o que ele falava Apesar de que eu entendi tudo Ainda ficava uma dúvida Saiu meio tipo Ficou um pouco ruim A dicção dele Segundo Ele não respirou direito Então teve momentos Que ele entregava errado A rima E a própria respiração Atrapalhava a entonação dele Então esses são os pontos Já da rima em si De como ele mandou as rimas Segundo ponto As rimas em si agora As punchlines Ele mandou punchlines boas Respondeu boas As punchlines no 90 Mas não respondeu tudo E fugiu no finalzinho Falou um negócio Da aldeia da folha Que o 90 Ele não falou Do Beck De Beck Mas a aldeia da folha É o assunto que os dois estão falando Tudo bem Mas Ninguém falou Dessa rima de Beck Se ele falasse alguma coisa Tipo assim Se o 90 falasse Ah Eu despertei o Sharingan Por exemplo Aí ele podia falar Ah Você despertou o Sharingan Tá com o olho vermelho Porque você fica nessa sua bolha Deve ser porque você bolou um Beck Lá na aldeia da folha Aí teria algum sentido Você entendeu Mas essa do Beck Foi do nada Dando a entender Que pode ser decorada Ou fuga Então O Tonhão Ele fugiu do 90 No fim do round Apesar de ter respondido Muitas rimas Não respondeu tudo Então o 90 Ganha o primeiro round Atacando No meu ponto de vista Segundo round O Tonhão Ele não fez um ataque muito básico Ele não falou praticamente nada Em relação a Punchline Ele só fez um ataque normal E por estar muito parecido já Isso é um erro Porque aí o 90 Tinha resposta O 90 também não fez nada Extraordinário Na resposta do segundo round Mas ainda assim Foi melhor do que o Tonhão Então pra mim 2x0 Claro pro 90 Não tenho dúvidas Que o 90 Ganhou de 2x0 Não enxergo um terceiro round Impossibilidade Nenhuma Nenhuma Pra mim foi nitidamente 2x0 Pro 90 E eu não achei Nenhum comentário Aqui dizendo Que o Que o Tonhão Ganhou isso aqui Ou que faltou terceiro Não achei Cara Eu não sei porque Vocês me recomendaram Essa batalha Porque Tem dois motivos Sempre pra vocês Me recomendar uma batalha Se a batalha é boa Ou se a batalha Tem um resultado duvidoso Aqui a batalha é normal Não é extraordinária A ponto de Precisar de uma reação Eu acho E eu também não acho Que o resultado foi duvidoso Se você acha Que o resultado foi duvidoso Tudo bem É o seu ponto de vista Mas eu não achei Comentei o que você acha Você acha realmente Que merecia terceiro Você acha que o Tonhão Ganhou de 2x0 Pra mim É nítido a vitória Do 90 de 2x0 Que eu não tenho dúvida Nenhuma Ele dominou totalmente A batalha Não tenho dúvida Mas eu vou dar um crédito Pro Tonhão Aqui na rima do filler Que eu achei muito legal E pouca gente entendeu Que foi o fato De ele falar Que tá rimando pausado Parece o anime Que ele gosta Porque Naruto Não sei se vocês sabem Mas 40% dos episódios De Naruto São episódios fillers Ou seja São episódios canônicos Com o mangá Ou seja O cara tá lá na história Vai acontecer a luta épica Momento épico Aí começa o outro episódio É parece aquele filho da puta Daquele Naruto no balanço Ou aquela porra Daquela pedra esmagando o Obito É sempre alguma merda dessa Que dá um ódio no coração Porque tá no momento X Ali você fala Ah não Ah não Ah não Daquele ódio aqui Os fillers e os flashbacks Nossa Os fillers também tem uns Que eu vou te falar Eu lembrei até hoje Que tinha um filler Que eu fiquei revoltado Que é quando os caras Decidem que vão mandar O Naruto lá Pra aquela ilha Tartaruga Pra aprender com o Killer B Ia ser um Jinchuriki perfeito Você fala Ai sim Ai vamos ver essa brincadeira Ai ele sai de navio Cusão O bagulho O que tem de filler Até eles chegarem Nessa porra dessa ilha Eu nunca vi um negócio Tão insuportável Tem filler de pirata Tem filler de não sei o que E me dá um ódio Porque o Naruto Tinha acabado de derrotar O fucking Pain O fucking Nagato Derrotou os seis caminhos do Pain Utilizando a porra Do modo sábio E tomou um cacete Pra um pirata Que nem é ninja É só um pirata Ai você fala Mas que porra é essa Então eu odeio filler Tem fillers que são bons Por exemplo Aquele filler lá Do moleque filler Da puta das camélias lá Que tem a Guren lá Da Jutsu de Cristal Enfim Tem uns fillers interessantes Mas aqueles fillers Nossa Tem uns lá que dão ódio Tem o filler do corredor O filler do pescador O filler do avestruz Nossa Não vou nem lembrar Que me dá um ódio Enfim Só mencionando isso Porque o Naruto Tem muitas pausas Muitos fillers Muitos flashbacks Então essa foi a rima do Tonhão Só explicando Pra quem não manja de Naruto Mas ainda assim Mesmo Dando esse crédito Pra rima do Tonhão Porque ninguém entendeu Mas ainda assim Muito legal a rima Mas pra mim Sem dúvida Nenhuma 90 ganhou de 2 a 0 Esse é meu ponto de vista Comente o seu aí embaixo Salve pro 90 Salve pro Tonhão Vocês são brabos Máximo respeito a vocês dois Máximo respeito também Ao duelo de MCs nacional Não vou comprar A bronca de não reage demais Se vocês me recomendarem Alguma outra Eu reajo sim Porque a batalha não foi ruim Mas se fosse ruim Aí era Acabou Corte Tramontina Mas a batalha foi legal Então Se vocês me recomendarem Mais desse nacional Que sejam boas Ou duvidosas Mais boas Eu trago Porque também Não vem me trazer batalhas E não me trago Não me tragam batalhas ruins Duvidosas Porque eu não quero nem saber Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa foi minha análise Essa foi minha reação Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Bruno do Banweb E se torna um membro oficial Demorou? Tamo junto Satisfação É nóis E se inscreve no canal